E as pessoas vão criando hábitos que geram atratores de frequências baixas, né? E aí elas passam a ser o ímã de atrair negatividades que não querem. Aí a coisa se agrava um pouco porque a pessoa, quando ela começa as coisas a não dar certo na vida dela, elas começam a culpar os outros. Elas começam a culpar os pais, os ex-maridos ou as ex-esposas, ou o atual marido, a atual esposa, os filhos, o governo, Deus, né? Então o que acontece é que você termina por ignorar, porque a grande questão é que nós estamos na era do conhecimento e sobretudo na era da necessidade do autoconhecimento. Então ou você tem conhecimento ou você ignora, né? E quando você ignora o conhecimento e você não se aprofunda no conhecimento, você é uma pessoa que é facilmente manipulável e você tende a se conectar a atratores negativos, porque os atratores negativos, eles geram exatamente essa conexão com as frequências mais baixas. Então todo mundo passou por decepção, todo mundo passou por algum trauma, por algum tipo de situação de medo. E tem pessoas que, sabendo disso, exploram exatamente esse medo. As mídias sociais fazem isso, as telenovelas, os telejornais, então eles trabalham exatamente visgando você no ponto fraco, que é exatamente aquilo que é um atrator negativo, né? E aí você, como não tem essa consciência, você termina se nutrindo dessa perspectiva.